Mas antes, eu quero mostrar pra vocês de casa imagens da nossa mudança. Temos aí as imagens, diretor? Vamos ver? Atenção, olha só. Essa é a desmontagem, né, do cenário. Lá no Rio de Janeiro, o material, né, ali todo sendo desmontado. O pessoal trabalhou muito, mas muito, enrolando ali os objetos, pegando o sofá, pegando a poltrona, pegando as tapadeiras todas, desmontando o cenário de uma forma geral. E aí foi a hora de colocar tudo no caminhão e pegar a estrada. E aí a gente já tá agora, ó, chegando em São Paulo, onde passa a ser feito o nosso programa hoje. Estamos na maior cidade do país e a partir de hoje, então, desde as nove e meia da manhã, a gente vai tá falando com todo o Brasil, graças à nossa equipe maravilhosa, que fez tudo isso, gente, em tempo recorde. É muito trabalho. Eu não sei se vocês se tocaram, mas sexta-feira, minha amiga Fátima Bernardi tava se despedindo lá no Rio de Janeiro e agora o cenário já está aqui pra que a gente pudesse falar com vocês. Quero mostrar também, graças à nossa equipe, a nossa nova nuvem de palavras. Deixa eu chegar aqui no cantinho. E olha só como ela tá diferente. Quer ver? Vou pedir pro nosso diretor abrir a câmera aí, porque é o seguinte, a câmera vai chegando pertinho, vai chegando mais pertinho, e o assunto, quer ver, ó, vai começar a se destacar. É o que o pessoal aqui, da parte técnica, né, o vocabulário técnico, fala de RA, chama RA, que é a realidade aumentada. Mas é tipo, sabe 3D, quando você vai ao cinema, bota aqueles óculos? Não precisa botar óculos. A gente já vai ver assim mesmo, já, ó, as palavras em destaque, com os assuntos que estão sendo mais comentados neste momento. Como a nossa mais nova vizinha. Dá bom dia pra ela. Ô, vizinha! Maria Braga. Você sabe que é uma honra ter você como vizinha, Ana. Você sabe que eu admiro demais você como comunicadora. E ter você como vizinha, tá sendo maravilhoso. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. Sei que terão. Queria dar um beijo especial pra sua plateia, porque eu não tenho, mas agora tá pertinho de mim. Então, tô me sentindo já a vizinha chegada. Vou pedir, daqui uns dias eu vou pedir uma xicrinha de, assim, de açúcar. A gente também vai bater aí, viu? Vou provar todos os pratos, Ana Maria. Falando em provar pratos, tá chegando aí agora pra vocês. Quando a gente conversou lá atrás, você me disse que adorava as coxinhas aqui, que são as melhores coxinhas do Brasil. Falou hoje, inclusive, no Bom Dia. Então, eu queria te dar as boas-vindas com a coxinha que a Maria tá entregando aí pra você. Meu Deus do céu. Patrícia, flor pra você, coxinha pra mim. Que nada, parceria, a gente divide essa coxinha aí, sim. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. 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 Muito obrigada. Obrigada, Ana. Quero dizer o seguinte, da próxima vez, não deu tempo pra fazer pra plateia tão linda que tá aí, mas eu prometo que na próxima eu mando levar pra todo mundo, tá bom? Espero que vocês gostem. Obrigada, Ana.